Seja muito bem-vindo ao nosso canal e nesse vídeo de hoje vamos falar sobre o grande intercessor da paz, o Santo Padre Simaco, que soube defender não só em tempos fáceis, mas em tempos difíceis da igreja dentro e fora dela. Mas antes disso vamos fazer a nossa oração inicial. Hoje como é domingo vamos fazer a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então hoje vamos falar de São Sima. Nesse dia a igreja celebra esse Santo Padre que enfrentou um período da história em que a igreja sofria muito, com pressões, como eu falei, internamente e também externamente. São Sima nasceu na ilha da Sardenha no século V, pertenceu ao clero romano e foi eleito Papa em 498. No entanto, no tempo de São Sima, a igreja sofria com muitas perseguições. Muitas famílias tradicionais de Roma, bem como o Senado, buscavam de todas as formas influenciar a ação da igreja, trazendo assim muitos prejuízos para ela. Isso perdurou por um tempo até se levantar São Sima, o Santo Papa, que combateu e venceu esses invasores, recuperando assim então a total liberdade da igreja na sua organização e na sua disciplina. Com a queda do Império Romano e a invasão dos vândalos, godos, visigodos, longobardos, que começaram a dominar o Ocidente, São Sima, numa ousadia, entrou nessas brigas sociais e políticas para assim tomar um partido. Qual partido? Partido da paz e da harmonia. E não de um lado ou de outro, não de direita ou de esquerda, mas ele queria a paz. Na função de Santo Padre, suscitou a inveja do Imperador do Oriente, que começou a perseguir os cristãos. Em resposta a esta atitude, corrigiu Sima com uma frase que é belíssima. Ele falou para o Imperador, Lança um olhar, ó Imperador, a tantos príncipes que perseguiram a igreja, e vê como todos eles, todos, tiveram um triste fim. Ao passo que a igreja, perseguida, continua com tanto mais glória, quanto mais violenta foi a perseguição. Então São Sima conseguiu reverter aquela situação com o Imperador. São Sima era um conciliador, um homem de justiça, que buscava justiça para o povo romano, buscava justiça para o seu povo. Porém, em 514, ele partiu para a glória celeste. Intercede por todos nós, nos tempos de hoje em que passamos por tantas perseguições também na igreja. Pessoas que, às vezes, nem fazem parte da igreja, atacam ela de uma maneira política e social, querendo acabar com a igreja. Dizendo, ah, mas a igreja não é um serviço essencial, por que deveria ter missa? Ah, a igreja pode ser transmissora ainda mais do vírus. Enfim, ficam falando tantas coisas. Então que São Sima possa interceder pelo nosso Papa atual, Papa Francisco, para que também hoje, nos tempos de hoje, possa tomar as decisões, olhando com esse olhar de São Sima pela igreja e pelo mundo. Amém? E que nós, homens e mulheres, sejamos promotores da paz. Não a violência, não a guerra, as intrigas, mas a paz. Tentar tudo resolver com a paz para a maior glória de Deus. Amém? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Curte e compartilha. Se inscreva no nosso canal. Nos segue nas redes sociais. E não se esqueça, hein? Persevera! E não se esqueça, hein?